Para além das grandes obras como Guerra e Paz e Anna Karenina, Liev Tolstoy, homem interessado nas questões de seu tempo, dedicava-se com afinco às correspondências. Recebe, em 1908, uma carta do indiano Tarak Nath Das, editor da revista revolucionária The Free Industry. Na carta, Tarak Nath reclama das injustiças cometidas pelos ingleses contra a Índia. O revolucionário hindu defendia que o único modo de libertar seu país era por meio da violência. A carta de resposta de Tolstoy fica conhecida como Carta a um Hindu. Nesse texto, o russo defende a não-violência e o amor, alertando os indianos que, ao recorrerem à violência, negavam suas tradições e recaíam no mesmo erro dos ocidentais. Anos mais tarde, Tarak Nath Das se torna muito próximo de Mahatma Gandhi. Conhecedor da obra de Tolstoy, Gandhi lera a carta a um hindu. Animado, escreve em 1 de outubro de 1909 ao autor russo, pedindo a autorização para imprimir 20 mil cópias da carta em seu jornal Indian Opinion. Depois de autorizado, a impressão sai no ano seguinte, em 1910, pouco antes da morte de Tolstoy. A troca de correspondência entre ambos foi intensa, apesar de curta. O ponto final é colocado pela morte de Tolstoy. Os temas de que tratam são diversos, passando, é claro, pela não-violência e uma resistência passiva. Na seguinte carta, escrita dois meses antes de sua morte, Tolstoy discorre sobre o que mais lhe importa, isto é, o amor. A tradução e os comentários são de Belkis Rabelo. Kotshut, 7 de setembro de 1910 Recebi sua revista Indian Opinion e fiquei feliz em conhecer o que nela escrevem a respeito dos adeptos da teoria da não-violência. Gostaria de expressar os pensamentos que essa leitura despertou em mim. Quanto mais tempo eu vivo, e principalmente agora que sinto com clareza a aproximação da morte, mais forte torna-se a necessidade de transmitir a outras pessoas, sobretudo aquilo que sinto tão profundamente, e que, em minha opinião, é de enorme importância. A saber, o que chamam de não-violência nada mais é, em sua essência, do que a doutrina do amor, livre de falsas interpretações. Ora, o amor, ou seja, a aspiração das almas humanas à união, bem como a atividade que provém dessa aspiração, representam a única e suprema lei da vida humana, e cada pessoa sabe e sente isso no fundo de sua alma. Esse fato torna-se mais evidente em crianças. Todo ser humano tem conhecimento disso, até o momento em que não se confunde com falsos ensinamentos do mundo. Esta lei foi apregoada por todos os sábios da Terra, tanto por hindus, como por chineses, hebreus, gregos e romanos. Acredito ter sido ela muito claramente expressa por Cristo. Ele chegou a dizer exatamente que esta única lei encerra toda a lei, e inclusive os profetas. Além disso, ele previu o aviltamento a que esta lei está exposta, e apontou claramente o perigo de tal aviltamento, comum aos homens que vivem precisamente por interesses mundanos. Isto é, apontou o perigo de os seres humanos permitirem a si próprios defender tais interesses pela força, ou, tal como ele disse, responder com golpe ao golpe, usar de força para recuperar aquilo que lhe foi tomado, etc. Ele sabia aquilo que qualquer ser racional não pode deixar de saber, que o emprego da violência não é compatível com o amor, lei básica da vida. Enquanto a violência é praticada, sejam quais forem as circunstâncias, admite-se a insuficiência da lei do amor, e, por conseguinte, essa mesma lei é negada. Toda a civilização cristã, tão brilhante em sua aparência, desenvolveu-se sobre uma contradição e sobre equívocos demasiadamente óbvios e estranhos, algumas vezes conscientes, mas, na maioria dos casos, inconscientes. Em resumo, quando a resistência foi incorporada ao amor, já não havia, e tampouco poderia haver, amor enquanto lei da vida, e não havendo a lei da vida, nada poderia existir senão a violência, ou seja, o poder do mais forte. A humanidade cristã viveu dessa maneira durante 19 séculos. É verdade que, durante todos os tempos, os homens guiaram-se unicamente pela violência na organização de suas vidas. A diferença entre os povos cristãos e todos os outros reside apenas nisto. No mundo cristão, a lei do amor foi expressa com clareza total e com precisão, como nunca antes havia sido expressa em qualquer outro ensinamento religioso. E os homens desse mundo cristão aceitaram solenemente tal lei, e, ao mesmo tempo, permitiram a si mesmos o uso da violência, construindo nela as suas vidas. E, por isso, toda a vida dos povos cristãos está em contradição entre aquilo que eles pregam e entre a base de suas vidas. Contradição entre o amor, considerado a lei da vida, e a violência, considerada até mesmo como imprescindível em todas as suas diferentes formas, tais como o poder dos governantes, dos tribunais, dos exércitos, reconhecidos e louvados. Essa contradição continuou crescendo paralelamente ao desenvolvimento do mundo dos cristãos, e, ultimamente, atingiu o mais alto grau. Hoje, a questão é, evidentemente, uma das seguintes. ou reconhecer que nós não aceitamos qualquer ensinamento moral religioso e que nos norteamos na construção de nossas vidas unicamente pelo poder do forte, ou que todos os nossos impostos violentamente arrecadados e que todos os órgãos judiciais e policiais e, em princípio, os exércitos, devem ser abolidos. Agora, na primavera, durante o exame de catecismo em um dos institutos femininos de Moscou, um professor de catecismo e, em seguida, um bispo ali presente interrogaram as moças sobre os mandamentos, especialmente sobre o sexto. Depois das respostas corretas sobre esse mesmo assunto, o bispo costumava perguntar se o assassinato era sempre proibido pela lei de Deus, não importando as circunstâncias. E, corrompidas por seus mestres, as infelizes moças deviam responder, e respondiam que nem sempre, que o assassinato era permitido na guerra e para castigar os criminosos. No entanto, após responder a uma daquelas infelizes moças, e o que relato aqui não é mentira, mas um fato que me foi transmitido por uma testemunha, foi feita a habitual pergunta, O assassinato é sempre um pecado? Emocionada e ruborizada, ela respondeu com firme convicção que sempre. E, a todos os costumeiros sofismas do bispo, ela respondia com convicção firme que o assassinato é sempre proibido, e que ele havia sido proibido já no Velho Testamento, e também por Cristo, e que, não somente o assassinato, mas todo tipo de mal contra o próximo. E, apesar de toda a sua grandeza e eloquência, o bispo calou-se, e a moça saiu vitoriosa. Sim, nós podemos falar em nossos jornais sobre os êxitos da aviação, sobre relações diplomáticas complexas, sobre os diversos clubes, as descobertas, as mais variadas alianças, bem como sobre as assim chamadas obras artísticas. E podemos calar sobre o que aquela moça disse. Calar, no entanto, é impossível. Qualquer homem do mundo cristão sente isso de maneira vaga, mas o sente. O socialismo, o comunismo, o anarquismo, o exército da salvação, o crescimento da criminalidade, o desemprego, o aumento do luxo excessivo dos ricos e a miséria dos pobres, bem como o espantoso crescimento do número de suicídios. Tudo isso são sinais de contradição interna, que deve e não pode deixar de ser resolvida. E, sem dúvida, resolvida no sentido da aceitação da lei do amor e da negação de qualquer violência. É por isso que sua atividade em Transvaal, lugar que nos parece localizado nos confins da Terra, é um trabalho central, o mais importante dentre todos os já realizados ultimamente no mundo, em que participarão, certamente, não apenas os povos cristãos, mas povos do mundo todo. Acredito, se ele há agradável saber que entre nós, na Rússia, essa atividade também se desenvolve rapidamente sob a forma de recusa ao serviço militar, que aumenta mais e mais a cada ano. Por menor que seja o número dos adeptos da teoria da não violência, também aqui, na Rússia, poucos são os que ainda recusam o serviço militar. E tanto estes como aqueles podem, corajosamente, dizer que Deus está com eles. e Deus é mais poderoso do que os homens. Na aceitação do cristianismo, apesar da forma deturpada pela qual ele é praticado entre os povos cristãos, e na aceitação, ao mesmo tempo, da necessidade dos exércitos e armamento para assassinatos em larga escala nas guerras, existe uma contradição tão óbvia e tão gritante que deve, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, parece que mais cedo, ser verificada. Essa contradição deve abolir a aceitação de qualquer religião cristã, necessária para apoiar o poder, ou abolir a existência do exército e da violência apoiada pelo exército, ambos igualmente necessários ao poder. Essa contradição é percebida por todos os governos que são guiados pelo instinto de sobrevivência, tanto pelo seu, o britânico, como pelo nosso, o russo. Esses governos perseguem mais energeticamente a contradição do que qualquer outra atividade antigovernamental. Observamos isso na Rússia e vemos isso nos artigos da sua revista. Os governos sabem em que reside o maior perigo para eles, em cuidar atentamente nessa questão não apenas de seus próprios interesses, mas também da questão de sua própria existência. Com toda a minha estima, leve Tolstói. São estas as palavras de um homem que viveu plenamente em guerra e paz. e paz. É isso Ryan Amém vamos até a próxima! Obrigado.